Web Rádio Aracati em Foco FM apresenta Caminhos de Luz Um programa onde o amor de Jesus Filho de Deus, é prioridade. Um programa sem preconceito religioso, pois, todos somos filhos do mesmo Pai. Músicas que nos leva a reflexão. Mensagens de fé e otimismo. Caminhos de Luz De segunda a sexta às nove da manhã. Baixe nosso aplicativo no seu celular ou tablet através do Play Store, ou Rádios Net. Você também pode participar pelo WhatsApp 88 9 96 51 20 22